O fechamento de duas universidades no Rio de Janeiro gerou protestos em Brasília, onde os universitários contestam contra a decisão do Ministério da Educação. Cerca de 15 estudantes cariocas estão aqui em Brasília na frente do Ministério da Educação para protestar contra a decisão da pasta de descredenciar duas universidades do Rio de Janeiro, a Universidade Gama Filho e o Centro Universitário da Cidade. Eles alegam que não gostaram do desfecho dado pelo Ministério, já que, segundo eles, o problema das instituições era simplesmente administrativo e não dizia respeito à qualidade da educação. Eles propõem a federalização das duas instituições, querem acompanhar de perto o processo de transferência e dizem que vão ficar aqui em Brasília até serem atendidos pelo governo. O Ministério da Educação ainda não deu nenhuma resposta. De Brasília, Felipe Rodrigues para o Canção Nova Notícias.